Foi muito importante porque demonstrou o caminho que ele fazia, vários detalhes para a gente procurar imagens que teriam no intervalo das câmeras. Antes do crime, né? Antes do crime, inclusive. A importância dessas câmeras é nesse sentido. Não só o momento do crime, porque antes de praticar o crime, nesse caso específico, ele fez observação das pessoas para saber exatamente que horas, que momento para atacar. E as imagens permitiram a identificação dele sem o disfarço. Então, as imagens da prefeitura, inclusive de comércio, é importante nesse aspecto. Não só do momento do crime, antes do crime e logo depois também. O trajeto que ele foi seguindo, por onde ele fugiu, por onde ele seguiu. Quem tiver alguma informação a respeito do Flávio, que está com a prisão decretada, que nos informem rapidamente para que o mandato de prisão seja cumprido.